Bom pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a EREX, agradecer a presença de todos, agradecer quem está acompanhando pelo YouTube e Facebook da EREX a transmissão ao vivo da palestra e queria convidar o doutor Edson Amaro, que é responsável pela área de vida e data do Einstein, para começar. Obrigada. Ótimo. Bom, muita coisa para falar, pouco tempo, muitas dúvidas, muitas perguntas, a gente não tem muita coisa definida, nem no nome, o que é Big Data, porque você pode encontrar várias definições, e tem várias que a gente utiliza no dia a dia, mas a gente vai falar um pouquinho da trajetória que levou a instituição, o Einstein, a criar uma área de Big Data. E no meio do caminho a gente vai falando dessas dúvidas, questões, definições, e mais um bate-papo com vocês, vocês podem me perguntar aí, a gente está na jornada aqui junto. Quando tudo começou, uma boa pergunta, isso foi ainda em 2014. No planejamento da sociedade, existe uma preocupação em identificar forças em mudança, quais são as tendências, e esse planejamento, ele procura olhar quais são as áreas estratégicas da instituição. E aí nesse planejamento de 2014, que em 2015 ficou mais claro, mais definido, esse é um planejamento constante, ele é revisto, não é sempre, uma das seis áreas estratégicas foi Big Data. Aí a pergunta que se faz é, o que é Big Data? É uma tendência de movimentações que a gente observa na mídia, o momento da sociedade atual, o volume de dados que são criados, os problemas que começam a aparecer no dia a dia da instituição, é alguém que começa a dizer que, peraí, isso aqui é uma coisa para Big Data, isso aqui é Big, isto é Big Data. A primeira iniciativa que a gente tomou, quando me convidaram a participar disso, foi assim, porque eu, eu sou um indivíduo que é, sou médico de formação, eu fiz uma carreira acadêmica em neurociências, principalmente neuroimagem, entender como funciona o cérebro é o que eu fiz, desde 1994, então, é, estou aí 20, 20 e alguns anos, né, de carreira nessa área, trabalhar com a pesquisa, orientar alunos, esse é o meu passado, e também sou médico, então eu trabalho no hospital, no Einstein, desde 2002, vou fazer 16 anos aí que eu estou, como médico do corpo clínico, e também faço pesquisa na instituição, como eu fiz pesquisa a minha carreira inteira na Universidade de São Paulo, também fiz uma parte de pesquisa no Einstein, e eu estou lá fazendo essas coisas, quando, de repente, nas entrevistas lá, de, como eu disse, olha, parece que você é uma pessoa indicada para trabalhar com Big Data também, e aí eu não entendi bem porquê, mas basicamente, é uma relação entre as ferramentas que a gente tem para entender o cérebro, e são ferramentas completas, complexas, e parte do que eu fiz foi orientar alunos de exatas, apesar de ser médico, aliás, a maior parte dos meus alunos de doutorado, pós-docs, principalmente, não são da medicina, porque para entender o cérebro, a gente, hoje em dia, muito mais, mas já há algum tempo, desde 2004, quando o meu primeiro aluno começou a trabalhar com sistemas dinâmicos, a gente usa ferramentas mais sofisticadas, e o volume de dados que a gente gera, com os instrumentos para investigar a função cerebral hoje, são muito grandes, então, pelo menos duas letras vezes. A gente tinha, numa das definições de Big Data, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é baseada numa receita americana, um pouco de bolo, né, os três vezes de Big Data, os quatro, os cinco, os seis, e hoje os nove vezes de Big Data, e aí você, olhando na internet, você vai achar, talvez, a décima letra V que define Big Data. Mas o ponto é que conhecer um instrumento, ferramenta, algoritmo computacional, sistemas dinâmicos, conectividade cerebral, passa pelo quase o mesmo caminho de como a gente constrói hoje as nossas redes neurais com a capacidade computacional que a gente tem. Então, é um pouquinho da história de rede neural, é um pouquinho da história de sistemas complexos, é um pouquinho da história dos classificadores, isso tudo são instrumentos que a gente usa há algum tempo para entender o cérebro humano. E é só isso que eu tinha. E eu sou uma das pessoas que investiga isso, e claro, eu faço uma parte das neurociências. E o que isso tem a ver com Big Data, né? A minha explicação é um pouco essa, e dentro da instituição também, não sou o único que faz com isso, tem mais de 100 pessoas que trabalhavam com inteligência de dados, a gente começou a olhar isso no sentido de entender o que é Big Data, em saúde em particular, né? E a gente sabe que nas diversas áreas, setores que a gente tem na sociedade, saúde geralmente é uma figura que adota com mais parcimônia e mais tardiamente as inovações. Por uma razão simples, a gente tem uma cobrança muito grande de responsabilidade a cada decisão que você toma, geralmente ela diz respeito a uma vida humana. E isso significa que não tem muita margem para erro, e a gente erra com certeza. Mas é desejável que a gente erre muito menos do que outras áreas, porém. É diferente você recomendar um filme que não agrada o seu cliente, e obviamente você recomendar um tratamento que não é adequado para o seu paciente. São coisas diferentes, elas rimam, mas não é a mesma coisa. Então a ideia nossa foi sempre entender, e ainda estamos nessa jornada, o que eu posso fazer com os dados? Como eu posso obter valor de dados? Que instrumentação que eu preciso para isso? E como que isso funciona? Então na verdade Big Data se integra a outras tecnologias digitais lá no Einstein. Nós somos uma das pequenas áreas que fazem esse ciclo digital. Big Data Analytics tem muita função de trabalhar de suporte e integração de áreas. E depende de soluções, como vocês já imaginam, algoritmos, que são basicamente transpostos de outras áreas, não da saúde, mas para a saúde. Parte das pessoas que trabalham na área hoje vieram no mercado financeiro. E a gente trabalha então com essa integração e fazer sentido em tudo isso, para de novo atingir os objetivos de uma instituição de saúde, no caso. Esse aqui é um slide já bem famoso, é até antigo, da KPMG, mas ele traduz a jornada que a gente está procurando seguir no Einstein. Que é uma jornada, aliás, essa é uma das formas de representar, tem outros slides interessantes, que seguem o mesmo raciocínio, que é como é que a gente faz uma jornada analítica em uma instituição? Bom, o que hoje em dia as pessoas trabalham muito é, por exemplo, é um clássico, é o orçamento, ou é planejamento terapêutico se a gente falar de paciente. Qual que é o planejamento terapêutico para um paciente típico que chegou com o diagnóstico primário de doutor, me disseram que eu tenho uma coisa no meu exame, o que é isso? Fiz um check-up, esse negócio que diz que a glicose está aumentada, esse negócio de glicose está aumentada, eu estou diabético, estou diabético. Não é assim, você tem que falar com o médico, o médico tem que entender o problema, contextualizar quem é esse cara, o que é esse exame, quando ele fez, como ele fez, qual a história desse indivíduo. Hoje existe um processo que é chamado medicina baseada em evidência, que basicamente significa traduzir os atos médicos com uma base científica. Não é só a experiência de cada um em praticar medicina, que foi a nossa história, desde os discípulos e mestres, mas hoje, já há algum tempo, a gente tem uma responsabilidade de lidar com condutas baseadas em evidências científicas. E essas evidências científicas dependem de estudos que são estudos caso controlados, onde você vai investigar mecanismo de doença, você faz um estudo científico, você seleciona uma amostra da população ou qualquer outro meio de investigação, mas você cria um filtro para entender o mecanismo, você não olha para tudo junto, você cria um filtro. É assim que o médico pensa, é assim que a gente aprende a pensar quando a gente faz a residência médica. A gente é exposto a várias situações de encontro com o paciente, para depois chegar em uma condição onde fazer diagnóstico de diabetes, não pode ser uma coisa tão complexa assim, mas para cada pessoa é. Para cada pessoa não é uma coisa tão fácil aceitar que você, de um dia para o outro, você ganhou uma tarja, sou um paciente, você até então era um saudável. E a gente não quer, claro, fazer erros nesse processo, mas passa por um acúmulo de dados que eu já tinha. E eu posso traduzir isso aqui, tirando o exemplo do paciente aqui, para uma gestão de saúde. Como é que esse hospital faz esse diagnóstico? Como é que essa clínica trabalha com esse plano terapêutico? Como é que eu planejo o cuidado da saúde? Como é que eu mantenho a saúde? Então, como é que eu mantenho a saúde? É uma pergunta importante. O que é que está acontecendo agora? Como é que poderia acontecer se eu fizesse tal intervenção? E coisas que a gente, essa última parte aqui, são coisas que a gente começou a ver realmente mais recentemente. Quando a gente teve acesso a um grande volume de dados a baixo custo e poder computacional suficiente para lidar com esse volume de dados. Então, aquele data discovery, que é o que a gente faz, data driven, isso aqui é muito difícil de se lidar hoje em dia. Por quê? Porque muitas dessas associações, claro que podem ser expúrias, que é basicamente um erro de associação. Você faz um nexo, uma causa nexo que não tem fundamentação, naquele último exemplo. Mas muitas vezes é dali que vem o que a gente chama de insight, ou as sacadas, ou as percepções de uma realidade que não estava tão clara, porque nós não somos capazes de processar tantos dados assim, individualmente como seres humanos. Então, fazer um caminho onde você sai de um planejamento baseado no passado, ou mesmo que você use os famosos dashboards, vou ver o que está acontecendo agora e aí eu, com base nisso, tomo minhas decisões. Para trabalhar com simulação e planejamento, ou seja, análises prescritivas ou preditivas, o que vai acontecer no futuro, algum algoritmo pode me dizer qual a maior chance deste indivíduo, que é uma coisa que a gente está procurando fazer cada vez mais, que é olhar para o indivíduo e não para um grupo de pessoas, e eu vou explicar um pouco mais de detalhe por que isso é importante, mas eu consigo dizer o que vai acontecer no futuro e aí eu planejo minha ação no presente, é este conceito simples de falar, conhecer o futuro para atualizar, para atuar o presente, não é nada intuitivo e muito difícil de ser incorporado nos diversos atores de saúde, médicos, gestores, enfermeiros, não só de saúde. Mas quem está acostumado com isso? Mercado financeiro está muito, espero que esteja bastante acostumado, porque lida com derivativos e basicamente trabalha em operações que são muito rápidas e hoje em dia quem guia essas operações são algoritmos, não tem mais operador que toma decisão tão rápido assim, no máximo uma decisão com prazo maior, mas a maior parte das transações em fundo quante hoje são reguladas por algoritmos que a gente precisa registrar como eles funcionam. Essas características de olhar para o futuro e tomar ações, tomar decisões agora, não são tão intuitivas. E principalmente tem a questão de confiança no sistema. Se por acaso alguém disser para você que está perfeitamente saudável, que olha, é melhor você consultar um médico, talvez até um especialista, um endocrinologista, um cardiologista, porque a gente acabou de fazer uma análise dos seus dados, e a gente acha que você tem alto risco de desenvolver tal doença no ano que vem. Então agora é bom você começar a ver alguém para se prevenir. Mas eu estou bem agora, o que eu vou fazer? Então todo mundo já assistiu Gataca, não, Uma Thurman, filme bacana, Uma Thurman estava bem, está tudo bem. Naquela época já se discutia isso em uma mídia hollywoodiana, mas muito antes disso já se discutia o determinismo. E de certa maneira, isso para a gente sempre foi mágica, lenda, charlatanismo muitas vezes, né? Como é que eu posso predizer uma coisa se eu não tenho base? Eu não consigo entender por que um algoritmo disse que a minha chance de desenvolver tal coisa é 90%. Chance de desenvolver 90%. Ele não botou uma tarja assim e definiu seu destino. Lidar com coisas que não são nem zero ou um, e muito menos que são no futuro e não agora, dá uma certa pânia na cabeça das pessoas. Então usar ferramentas analíticas baseadas em inteligência artificial não é uma coisa tão trivial quanto pareça, quanto pareça bacana quando você lê um texto. Vai você tomar uma decisão baseada em um algoritmo que te diz que tal coisa vai acontecer lá na frente, você vai ter que decidir agora. Você vai mudar o cuidado do seu paciente, que você prediz que ele vai desenvolver uma resistência àquele quimioterápico? Você vai mudar o seu plano de atendimento de uma comunidade de, sei lá, quatro centenas de pessoas, se você é um agente comunitário e você tem que visitar as pessoas para manter a saúde, você muda a forma de lidar com isso. Porque algum algoritmo diz que, olha, tem que brigar pela calçada daquela rua, porque sem essa calçada eu não consigo atender rápido pessoas que vão ter AVC daqui a pouco. Eu preciso de transporte, eu preciso de acesso, eu preciso disso. Essas coisas parecem muito fora do dia a dia, e ainda são, para falar bem verdade. Esse exemplo que eu dei foi muito fora da realidade. Mas outras coisas são bem dentro da realidade. Predizer qual o índice de sinistralidade de uma carteira, de clientes de um plano de seguro, um plano de saúde, é realidade hoje. Faz parte das companhias de seguro que trabalham com sinistros de carro. Por que não trabalhar com esse mesmo conceito em pessoas como eu e você? Nós temos riscos. Nós temos plano de saúde. Saber quão próximo eu estou de algum evento adverso grave é importante não só para a minha saúde, mas também para quem está cuidando de financiar a minha saúde. Então, tem aspectos econômicos, aspectos pessoais, aspectos de crença, e tudo isso embaixo de um guarda-chuva grandão que a gente chama de cultura. E essa ideia de mudar a cultura com Big Data Analytics, quer dizer, fazer um caminho de uma instituição, que hoje tem 13 mil funcionários, mais ou menos, sair disso aqui que é fazer planejamento baseado no que eu conheço, dashboards, fazer testes prescritivos e chegar em data-driven, e aqui embaixo está dizendo o tipo de aplicação que a gente pode ter. Tipo, esse é um aplicativo de manejo de um paciente. Esse aqui é de utilização de informação. Esse aqui é de decisão ou suporte clínico à decisão. Esses algoritmos precisam de dados, os dados têm que estar bem organizados. Organizar dado, governança de dados, é um problema e um limite. Por que eu estou falando de toda essa problemática? Porque isso está na nossa cabeça o tempo todo. Então, não é assim que você cria uma solução de Big Data Analytics em uma instituição sem pensar em toda essa complexidade. Porém, se você só pensar que isso é difícil, não dá para fazer, você desiste. E aí, a ideia é que a gente, para fazer esse planejamento, a gente fez primeiro um road show, a gente foi nos Estados Unidos, conhecemos algumas firmas, tentamos entender como é que a gente organizaria isso. E a ideia é que a gente precisasse lidar com essas competências técnicas, que são necessárias. A gente precisava trabalhar com médicos e no hospital a gente tem grupos médicos assistenciais, os GMAs, que é uma forma de fazer com que o médico está atuando, seja ouvido pela gestão e tenha, num fórum de discussão, a possibilidade, o hospital ganha com isso, de usar ideias de quem está lá na ponta vendo o problema. Então, esse é um fórum bem interessante, depois, se vocês quiserem, tem publicação sobre como é que o Einstein organizou os GMAs, mas qualquer fórum que envolva pessoas, de novo, não são médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, pessoas que trabalham na farmácia, essas pessoas que cuidam da operação, tem que ter um fórum de conversa, isso tem que ser ouvido para quem faz a gestão. Essa ideia de colocar pessoas juntas, médicos e técnicos, para fazer projetos é fundamental. Se você quiser criar cultura, é fazendo alguns projetos que as pessoas entendem o que é esse negócio de inteligência artificial, o que é machine learning, por que eu preciso ter o dado desse jeito, por que tem que estar nesse formato e por aí vai. Então, essa ideia também pode ser passada, claro, por treinamentos, cursos, e tudo isso são ações que a gente tenta fazer, a gente tem construído o caminho de Big Data no Einstein, sim. Outra característica é assim, isso é um slide mais antigo de como a gente começou, é como é que você monta a área? Você traz um monte de gente, põe lá dentro e fala, faça um Big Data aí, tá bom, viu? Fecha a porta, vai embora, volta no dia seguinte, está lá um cubo desse tamanho, Big Data, cheio de bolinha, parecendo um dado, esse dado é Big Data, está feito, não é. Então, você tem que pensar em como fazer isso. A nossa forma, como a gente escolheu, não sei se está certo ou não, foi usar pessoas que já trabalhavam com o dado na instituição, alocar parte do tempo delas numa área de concentração e trazer algumas pessoas que têm conhecimento, claro, para dentro da instituição e deixar essas pessoas trabalharem com projetos que são das áreas que demandaram soluções para problemas que elas estão tendo no dia a dia. Então, o pessoal de Design Thinking vai pensar, puxa, vamos ouvir as dores das pessoas e vamos tratar isso. E é isso mesmo, a gente usou uma metodologia parecida, um pouco mais resumida com o que Design Thinking faz. E as áreas que estão aqui em volta, receberiam de volta essas pessoas que fizeram seus projetos por alguns meses e teriam, então, a sua capacitação ou proto-capacitação para lidar com problemas usando as ferramentas de Big Data Analytics, acesso à base de dados, caracterização de variáveis, elaborar uma pergunta que tenha sentido respondido, isso tudo é importante. Bom, a gente começou com pessoas que trabalhavam e geravam novas metodologias, não eram pessoas que pegavam soluções da platilheira e usavam, a gente queria gente que fez, gente que, gente raiz, tá bom? A gente tem Nutella também, não tem nada contra Nutella, mas a gente queria pessoas que pudessem apoiar outros mais jovens que, por sua vez, apoiariam pessoas das áreas e caminhariam nisso. E, obviamente, tem uma formação bem mista. Engenharia de Computação, Estatístico, Desenvolvedores, Médicos, Físico, Físico-Teórico, Matemático, aliás, tem um médico matemático que faz parte da equipe aqui, uma espécie rara. Especialistas em Saúde Global, que é uma coisa que a gente fez, a gente mandou pessoas para fora, foram pessoas treinadas no MIT, na LSI, London School of Economics, a Maíra deu uma palestra aqui, foi uma pessoa que fez isso. E a ideia é você junta todo mundo aqui com alguma formação acadêmica, nem todo mundo tem, não precisa, precisa ter uma formação acadêmica, um título acadêmico, na verdade, não, precisa ter experiência. Agora, geralmente, a pessoa que conduziu aquele projeto, que gerou essa solução, que fez algo de novo, em aprendizagem de máquina, inteligência artificial, geralmente, essa pessoa acaba tendo, em algum momento, uma vontade de fazer um título acadêmico. Então, é muito comum se encontrar na universidade, que é onde a sociedade costuma gerar conhecimento, mas não é o único lugar. Eu gosto de deixar esse parênteses claro, para não ter essa impressão de que título de doutor resolve muita coisa. Por outro lado, também não podemos ignorar que, hoje, a cátedra, onde a gente gera conhecimento, e hoje as pessoas têm tempo, sem pressão de produzir algo pronto e estar na rua, ainda é, e é muito importante a gente ter uma formação acadêmica universitária. Não é o único lugar. Como é que ficou a estrutura dentro do hospital? A gente tem um hospital, que tem diretor, como qualquer indústria, né? Gerente, coordenador, responsável, etc. Não funciona bem assim se a gente quiser trabalhar numa velocidade que é necessária para esse tipo de análise. Essa aqui é uma figura de um livro, que é XLXLR8, Accelerate, talvez vocês conheçam, porque, de fato, você precisa ter mecanismos um pouco mais ágeis de absorção da cultura de Big Data Analytics, que depende, inclusive, de velocidade. Um dos Vs de Big Data, falei de volume, é V de velocidade. Os dados têm que ser processados e ser consumidos onde que tem sentido, que se você demorar muito tempo para processar esse montão de dados, na hora que você vai usar o dado, ele em si já está desatualizado, não corresponde ao estado da natureza no momento da aplicação. Então, você tem que manter isso rápido. Então, a gente fez células de trabalho organizadas em rede, integrar as competências específicas de Big Data e pessoas das áreas, sempre juntos. Produção e difusão de análise de conhecimento em assuntos estratégicos, isso é óbvio. Se essa é uma área estratégica, você tem que colocar, claro, o seu investimento onde tem mais sentido trabalhar. Esse é um roadmap meio comprido, não vai dar para explicar tudo isso, mas é sair da organização que não tem cultura de Big Data para a organização que tem cultura de Big Data. Através de vários eixos, mercado, oferta, organização, competência, tecnologia, e tem um caminho grande para ser feito aí. A gente também fez parceria e em 2017, a gente fez o primeiro, desculpa, em 2016, a gente fez o primeiro Datatom com o MIT. A gente conseguiu um grant, um financiamento de projeto de pesquisa, um grant competitivo, a gente aplicou, a gente ganhou, e a gente organizou alguns eventos e até hoje a gente faz parceria de pesquisa com eles em dados. E o MIT tem uma base que chama-se MIMICS. Eu não sei se o Rodrigo falou aqui ainda, talvez valha a pena a gente chamar o Rodrigo. Que são dados de UTI muito densos. Você tem, por exemplo, waveforms. Você tem o traçado do eletrocardiograma do paciente. Imagina o volume de dados que você é gerado para cada paciente lá dentro de uma UTI. Ao longo de vários anos. Então, essa base de dados se viu de suporte para uma atividade Datatom, que é um hackathon baseado em dados, onde que tem muita semelhança com o hackathon, mas aqui a proposta é encontrar soluções a perguntas interessantes a partir daquele dado. É a única grande diferença. O processo é basicamente o mesmo. Palestras, grupos de trabalho mistos e por aí vai. E essa é uma série de conferências que o MIT organiza com a base MIMICS, mundo afora. Austrália, Nova Zelândia, Londres, Boston, claro. E Paris foi esse ano, no dia 20 a 21 de janeiro. Teve um Datatom com os hospitais de Paris. E essa é uma ideia que a gente acha importante como um acelerador de cultura, ou de adoção de cultura, principalmente para quem põe a mão na massa. Não mais, não só. Nesses Datatoms participam médicos, enfermeiros, etc. Toda a equipe do hospital. Gestores, pessoas que têm que entender como é que o dado chega e como é que ele funciona. Bom, a gente tem que trabalhar com dado integrado, informação de várias fontes. Todas as informações tratadas pelo Einstein são só do Einstein. Não estamos trazendo informação de fora neste sandbox no momento. Por quê? Por N razões. A primeira delas é que a gente queria primeiro ter informação com o dado que a gente já possui. O dado está lá. Eu tenho um monte de dado. Eu tenho que observar se eu tenho algum valor nisso. Realmente a gente tem valor para caramba. A gente só não consegue utilizar isso. Essas soluções aqui para exploração de dados são várias soluções. A gente está usando muito agora a Shine. A gente já usou várias outras e por aí vai. Estação de prototipagem rápida é importantíssima, né? A gente começar a trabalhar com o sandbox e começar a fazer modelos de incorporação de ferramentas analíticas onde que rapidamente a pessoa veja o resultado. Não funciona se eu esperar semanas para mostrar alguma coisa para pessoas que estão juntos lá. E, obviamente, a gente começou a fazer prospectos. A gente não acha que a gente sabe tudo. Muito pelo contrário. A gente prospecta parcerias, novas soluções da mesma maneira que trabalha a inovação aqui. Não é uma plataforma de inovação aberta, porém, a nossa visão é de que a gente não tem todo o conhecimento e a gente procura parceiros. Agora um pouquinho do lado anedótico. Isso é a gente, no fundo do corredor. É onde a gente foi parar nos primeiros dias. Não tinha espaço. Estava reformando uma sala. A gente ficou lá no fundo. A gente mudou. Isso aqui a gente deve inaugurar daqui a pouquinho. Essa área é onde vai ficar as pessoas de data analytics. Isso aqui a gente vai gerar pesquisa em dados. E aqui, produção, output, aplicativos, telas. Porque tudo isso tem que ser acionável. É uma foto que eu espero inaugurar esse negócio no final desse mês aqui. Tá bom? É parecido com isso aqui. Vocês não vão achar nada de novo. Como diria o Terra, espaço de puffs. Um pouco pejorativo isso, mas tudo bem. Esses são alguns projetos que a gente fez em conjunto com as áreas. Isso aqui é um projeto de análise de dados. O que vocês estão vendo aqui são fotos de publicações de um pesquisador brasileiro, que é o Paulo Max, lá da Universidade na USP de Ribeirão. E o Paulo publicou alguma coisa que envolve busca baseada em conteúdo, que é uma área de investigação já existente há alguns anos, umas dezenas de anos, posso dizer, que basicamente é dado não estruturado. Eu tenho que achar features, características na imagem, indexar essas características no banco de dados muito rápido. E a gente usa o SlingTree, que é uma implementação de novo de uma universidade de São Carlos, que tem um pacote que se chama Arboretum. Com isso, a gente consegue velocidade para buscar os features que foram extraídas da imagem, qualquer característica, informação de textura, dimensões, por aí vai. E isso é utilizado para a indexação no banco e a busca bem rápida. O teste que a gente fez, são 300 buscas simultâneas, resposta em menos 100 milissegundos. Então, isso é bem robusto e sustenta uma solução, numa base de dados que o hospital tem de hoje, que é um e-mail petabats de imagem. Lembro pra caramba, então, aconselho muito, não parar de manter a informação viva, fazer seminários, conversar muito. a gente não pode achar que sabe tudo, porque a gente nunca vai saber tudo, é óbvio. Então, por que a gente não reserva um tempo para aculturamento? Fundamental, isso aqui foi as primeiras coisas que a gente leu lá atrás, isso tem muita publicação. Uma visão geral, e tem várias desses slides, a gente pode resumir vários sistemas desse aqui, que envolve ingestão de dados, cuidados de desidentificação dos dados, envolve pensar sempre como é que a gente vai lidar com questões de escala, envolve governança de dados, isso é fundamental. Aliás, é muito comum o indivíduo guardar um dado, esse indivíduo que colocou o dado no seu aplicativo ou em algum lugar, não sabe para que aquilo vai ser usado, portanto, não sabe o valor, portanto, não faz o trabalho, na maior parte das vezes, direitinho. Tem um caso bem interessante, hospital aqui em São Paulo, especializado em coração, quando a gente olha os dados do hospital, quer saber qual a pressão arterial média de um hospital que trata a gente que tem doença no coração. Qual que era a pressão arterial média que você acha? 12 por 8. Tem sentido? Não tem muito sentido, né? Por que você acha que estava? É um combo box que as pessoas têm que clicar lá com a pressão, porque tem que dar alta agora. Vai lá, põe a pressão, dá alta, logo e pronto, acabou. Gente, não funciona. Ah, puxa, não pode ligar, IoT, que mede a pressão e faz a alimentação direta, está isento de erro. Quantos IoT vocês viram que funciona pristinamente o tempo todo? Muitos avionics, sim. Mas essas coisas aqui, essas coisas, não esse aqui, esse aqui é velho, mas essas coisas que a gente pendura na gente, elas não são tão precisas no nível que você imagina. Essa gente já sabe disso. A gente usa pelo valor que a gente consegue extrair sabendo do erro desse instrumento. Mas isso acontece com o instrumento ser humano, isso acontece com o instrumento eletrônico. Tem que lembrar que tem erro na coleta de dados. E a curadoria do erro deve acontecer na ponta. Não adianta colher um monte de dado, que depois eu vou limpar o dado, que hoje a piadinha que se conta é, a maior parte dos cientistas de dados passam 80% do seu tempo limpando dados e 20% reclamando que está limpando dados. Porque realmente fazer o modelo, rodar o modelo, com o tempo você aprende a fazer isso bem feitinho. Claro que gasta tempo nessa última parte, é a mais legal. Mas o osso, o que você tem que fazer no dia a dia, é limpeza de dados, é tratar dados, mas não precisa o tempo inteiro. É meio racional. Vocês pensaram como é que a gente funciona? A gente continua deixando as pessoas colocar o dado do jeito que elas põem, a gente continua achando que um algoritmo vai resolver tudo isso depois. Não é muito racional isso. A gente tem que colocar mecanismos de reforço positivo para recompensar quem faz isso direito. seja quem é um algoritmo, ou seja, trabalhar melhor na consistência disso, seja o porquê um ser humano tem que colocar 12 por 8 numa interface. Tira isso da frente dele, isso é ruim para a cara. Você gosta? Eu não gosto, não acho legal. Agora pode ter um obsessivo compulsivo que gosta, 12 por 8, 12 por... Isso é entender o ser humano e usar melhor o ser humano da mesma forma que a gente escreve as nossas linhas de código de algoritmo. Então a entrada de dado é o lugar para a correção de dado. Isso é importante a gente lembrar. Deixa eu ver se eu consigo mudar o slide, porque o aplicativo morreu aqui, moçada. É outra coisa, né? Isso aqui de novo é daqueles livros que vocês viram, que eu coloquei lá. Qual a estratégia de começar? Começa com o primeiro passo. Começa com a pergunta relevante. Não comece comprando solução pronta que você vai pular e... De novo, aquela ideia de resolver o Big Data... Não é assim. Aliás, tem umas coisas bem práticas, né? Se você pega um algoritmo que está funcionando... Deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui. Pronto. Se você pega um algoritmo que está funcionando... Isso aqui eu acho que eu preciso fechar. Você vê que o meu não está funcionando. Acabou de fazer uma propaganda no meio do negócio aqui. E avisar que a bateria está acabando. Que beleza, né? É. Eu só tinha 20 aplicativos abertos. Desculpa aí, moçada. Vamos voltar aqui. Foco, né? Morreu. Bom, de novo. É uma das formas de fazer isso. E a gente começou exatamente assim. Criamos um sandbox. Depois eu vou mostrar para quem tiver curiosidade. Basicamente, é uma estrutura muito comum, né? Que você cria interface de banco de dados SQL. Não dá para a gente definir o que é a tecnologia que eu vou usar. Então, a gente pensou, vamos comprar, entre aspas, cabeças pessoas que sabem lidar com o problema. E vamos ver como é que a tecnologia começa a ser utilizada. Cria um espaço de teste. Você testa desde modelos de dados, integração de dados, limpeza, automatização e por aí vai. Esse é o core, né? Que é fazer análise de dados preditiva ou prescritiva e criar aquela cultura de utilização disso. Gerar evidência se isso vale a pena ou não. Inclusive financeira. Mas não só de business. Tem que lembrar que isso aqui pode ser utilizado e deve ser utilizado em todas as possibilidades. Portanto, cuidado direto do paciente. São muitas aplicações, a gente pode imaginar, que vão ajudar o médico que está na frente do paciente. Não só o gestor. Pode passar o próximo. Bom, e aí tem aquelas coisas de, de novo, né? Uma outra receita de bolo. Depois de 100 dias, o que você espera ter? O que você acha que deve estar acontecendo em 100 dias, né? Tem várias etapas que a gente não colocou em 100 dias para funcionar. Essa verde foi a principal delas. Ela é bem mais complexa do que se imagina. Sim, existem discussões. Sim, nesse momento, nós estamos selecionando pessoas para cuidar de governança de dados na instituição. Mas isso aqui não é uma coisa tão fácil de fazer. Essas outras aqui não são tão mais difíceis. Começar a criar uma cultura não é uma coisa tão difícil. Agora, concluir, vocês observam que vai até o fim. Não é fácil criar cultura. Tem várias estratégias para se fazer isso. E, obviamente, a gente começa a entrar aqui em operação. E quando é que eu estou usando isso? Um tempo mais para frente. Só tem um problema aqui. Isso aqui de 100 dias, no nosso caso, a gente precisa esticar um pouquinho mais. 100 dias você não faz tudo isso tão rápido. Depende do tamanho da sua ambição e do número de pessoas, recursos que você tem. Mas tem um limite para tudo isso. Se você tiver uma ambição desmedida, recursos desmedidos, pessoas sobrando, tem uma coisa que chama complexidade do sistema. Isso não sai do chão por mais dinheiro que você coloque. Se você quiser fazer isso dissociado de um lugar, talvez você consiga. Mas, dentro, embarcar isso em uma instituição é um pouco mais desafiador. Pode passar o próximo. Esse aqui a gente pode passar. E essa é a ideia. Então, interação é uma palavra que não está em negrito, mas ela é muito importante. Interação diz tudo nisso. Então, uma cultura de Big Data Analytics não é o cara saber mexer no software, não é o cara escrever um código, não é o cara botar lá no Git. Isso não é cultura de Big Data Analytics. É a pessoa entender a complexidade e conseguir usar esse troço. E só, a gente acredita, só com atividade do dia a dia, pensamento, teste é teste que você cria uma confiança ou desconfiança baseada na experiência da instituição nisso. E, a partir disso, começa a gerar o que? É a tal da evidência que eu falei. Então, é muito ainda, hoje, nós ainda temos uma fase ainda bem precoce da incorporação dessas tecnologias em larga escala em saúde. Claro que existe um monte, aliás. Mas quantos artigos vão dizer que você melhorou o cuidado de um paciente com diabetes só porque você utilizou uma ferramenta de análise preditiva? Só porque... É difícil isolar esse componente, porque hoje estamos no meio de uma mudança grande. Ninguém precisa falar da saúde 4.0. Mas você precisa tentar individualizar quais os efeitos desse investimento de recursos, pessoas, tempo, no benefício que você quer atingir. No caso, cuidar bem das pessoas, deixar essas pessoas longe do hospital, da clínica, do médico. Nós queremos que as pessoas fiquem com saúde em casa, promover a saúde. Isso que é o importante. Como é que você consegue mostrar que a gente está caminhando nesse sentido? Então, aqui tem um caminho importante, antes de ir para os slides, tem uma instituição que chama-se o Triple M, o IHI. E a gente procura seguir esse princípio, que é cuidar da saúde populacional, as pessoas no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia. Lembrar da eficiência, que isso é muito, muito importante. Você ter uma eficiência de alocação de recursos, isso não se resolve de qualquer jeito. E, obviamente, tudo isso num contexto de entender as relações das pessoas, humanidade, por aí vai. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Então, a gente, ao longo do ano, a gente fez 16 projetos, pode ser o próximo. Eu vou passar alguns desses projetos, alguns projetos não são muito Big Data, mas mostra aquela ideia de o que a área precisa. Não é Big Data, mas a área precisava de alguma coisa que envolvia modelagem matemática e otimização. Isso não é, de novo, por definição Big Data. Mas por que é importante? Porque a pessoa começa a olhar dados. Olhando dados, sabendo que, olha que interessante, eu precisava agrupar o número de exames em uma menor quantidade de tubinhos para otimizar uma esteira de robôs que fazem análise de exames de sangue. É um problema de ajustar a melhor combinação possível disso aqui. Pode passar o próximo. Se a gente for olhar isso, isso é geralmente o que as pessoas, nós fazemos. A gente para, olha o problema, a gente pensa e fala, acho que é melhor colocar só de creatinina, só de potássio. Não, urea, creatinina e só de potássio. Ah, tá bom. Porque geralmente urea, creatinina e só de potássio são muito pedidos em conjunto. Então, faz sentido a gente tentar deixar esses exames no mesmo tubinho, porque tem muito pedido para um paciente fazer exame que vai pedir exatamente esses exames. Então, se eu conseguir agrupar esses exames no mesmo tubinho, isso me economiza tempo. E geralmente essas inferências do expert, da pessoa que está no dia a dia, são muito importantes. Pode passar o próximo. Se a gente deixar isso no caso do problema que a gente tinha, que é agrupar 90 exames em dois grupos, se você demorasse 0,000, ou seja, seis casas depois da vírgula de segundo, para chegar a cada uma das soluções possíveis, você ia demorar seis milhões, você conseguia fazer seis milhões de solução por segundo. Parece muito rápido, esse é o típico processo computacional, porque ninguém vai ficar fazendo contas, o computador faz, mas parece rápido, pode passar o próximo. Isso levaria um trilhão de anos para análise combinatória. Então, essa rapidez toda aqui vai demorar um... é, só matemática. Então, é óbvio que eu tenho que procurar uma solução combinatória, que é uma, pelo menos, uma das ótimas soluções para essa solução. A gente usou um simplex, pode passar o próximo. Pode passar o próximo. E, basicamente, o que a gente fez, o intuitivo estava dizendo que o melhor jeito de fazer esse, essa solução que a gente usou, isso aqui é um teste após a implementação. Então, a ideia é que a área, o pessoal do laboratório, começou a olhar, olha que interessante, eu posso usar algumas coisas de dados que me ajudam a melhorar a minha operação. Essa é a mensagem. De novo, tem números grandes, mas o volume de exames aqui, a gente usou só três meses de exames. Não é muita coisa, 135 mil exames, não é muita coisa mesmo. De longe das escalas que a gente pode trabalhar hoje em dia com o poder compulsional que a gente tem. Mas o que importa, de novo, é a pessoa olhar. Que interessante, eu posso pegar dados e guiar a minha conduta. Próximo. Esse aqui é um pouco mais interessante, é uma análise preditiva, tem as pessoas que trabalhavam aqui. E a ideia aqui desse, a gente queria saber, queremos saber, né? Qual, quem vai ser internado e qual vai ser o custo dessa internação no próximo ano. Aí tem uma coisa importante, né? Você sabe que tem alguns indicadores em saúde que são baseados exclusivamente em quanto se gastou com essa pessoa. Inferindo-se que quanto mais dinheiro você gastou, mais complicado está a vida do cara. E isso pode ser uma medida de severidade. Claro que tem um erro nisso. Claro que não é uma correspondência unível, cara. Claro que você não pode pegar cada dólar, é igual a cada complicação de uma doença. Mas existe, inegavelmente, uma relação disso. Geralmente, uma pessoa que tem uma doença mais grave, para se manter estável, saudável, enfim, controlado, precisa usar mais recursos. Do que uma pessoa menos grave. Isso é um raciocínio meio lógico. O problema é que nem todo mundo tem dado de saúde. Muitas pessoas têm um dado só de quanto ela gastou. E essas pessoas querem saber o que está acontecendo com essa pessoa. Ou o contrário. Muitas pessoas sabem só o dado de saúde, mas não têm noção do histórico dessa pessoa ao longo do tempo. Então, tipicamente, essa é a situação de quem tem plano de saúde. O plano sabe quanto você gastou ao longo da sua vida. Mas você vai cuidar da sua saúde ali, naquele lugar, naquele outro, naquele outro, naquele outro. Cada um dos momentos de encontro que você teve com um agente de saúde não teve acesso a todo o seu histórico. Claro que a gente tem hoje um monte de aplicativos, gente. Está cheio de coisa no nosso bolso, que ajuda a gente a falar para o próximo indivíduo. Eu espero que vocês não encontrem tão frequentemente um agente de saúde. Pode ser em palestra só. Mas eu espero que você não chegue lá e fale, ó, eu estou com uma dor de barriga. O cara pergunta, o que é que você fez? Não, está doendo desde ontem. Você não vai lembrar tudo o que aconteceu no seu histórico. A pessoa que está te atendendo não vai ter tempo de olhar os seus 40 anos de história médica, porque você está com dor de barriga naquela hora só. Alguma coisa tem que ser feita para mastigar, destilar toda essa informação de maneira prática para a pessoa naquela hora. Então, essa tradução de informação clínica, aliada à capacidade de incorporar informação de gasto, é uma fronteira hoje. Não é fácil fazer isso. A gente resolveu começar trabalhando com os pacientes que somos eu mesmo, nós, do Einstein. O Einstein tem um plano que cuida dos seus próprios funcionários. A gente começou a olhar para esse plano de saúde, que é o que a gente faz, para tentar entender se com os nossos dados a gente conseguia predizer. O número total de pessoas é grande, porque tem os familiares também. E a ideia, a lógica era essa aqui. Utilizar informações do sistema de saúde para a característica do beneficiário, no caso do funcionário do Einstein, para auxílio na equipe em planejamento de gastos futuros, segregação preditiva de maiores custos, para não aplicar, se você está tendo desperdício. Essa é a parte do Triple M de eficiência. Se você está gastando demais, alguém está ficando sem recursos para usar e já não tem muito recurso em saúde. Então, isso não é uma coisa, do ponto de vista só financeiro, isso tem impacto direto na saúde das pessoas. Tem que haver uma alocação inteligente de recursos. O primeiro dado que está na nossa frente, que está mais fácil, de novo, são os dados da própria instituição. Pode passar ao próximo. Bom, a ferramenta serve para você primeiro fazer uma análise descritiva. O caminho que a gente segue, eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhe no final, mas você tem que gerar um mapa de variáveis, dicionário de variáveis, link de semântico, que a gente está começando a fazer agora, com um volume de dados grande o suficiente para isso. Você começa a criar ferramentas para entendimento, onde é que estão essas pessoas na cidade de São Paulo, que isso pode significar que essas pessoas podem estar mais longe ou mais perto de um plano. Tudo isso aqui não tem nada de mais, são ferramentas disponíveis de passagem, muito uso e shareware. Então, isso aqui é possível a gente fazer um mapa de custos de usuários. Claro que é, tornar isso interativo. Mas, até então, isso não está disponível nos sistemas habituais dentro de um hospital. Isso não era fácil de ver. Próximo. A gente consegue predizer o custo total para o mês seguinte. Pode passar ao próximo, eu vou dar um exemplo. Ah, falta um. Se a gente olhar isso aqui, isso aqui é uma variação de série temporal. Então, o Juliano, que é uma das pessoas que trabalhava no mercado financeiro, está acostumado a fazer isso porque ele tinha que lidar com o mercado de ações de mercado futuro, derivativos e por aí vai. Então, é muito natural para ele ver se essa série temporal consegue ser descrita, predita de alguma maneira. E, se possível, predizer mês a mês, e, se possível, criar uma previsão que pode ser, não está a janelinha aqui, mas você pode mudar algumas variáveis e saber se essa simulação de que. Eu coloco mais médico, menos médico aqui, coloco enfermeiro aqui, tiro o atendimento dessa clínica, passo para aquela. Qual o impacto isso vai ter no custo do consumo e maior eficiência geral do sistema? Porque o meu objetivo é tornar que esse recurso, que não é abundante, pelo contrário, ele é muito escasso, ele pode ser alocado para a pessoa que precisa na hora que ela precisa. Próximo. Outra coisa que, assim, essa é uma curva muito ruim, cá entre nós, a gente tem muitas curvas boas, eu vou mostrar algumas para vocês, ainda bem, mas, às vezes, o dado não tem o poder preditivo que você gostaria. Ah, mas eu usei o modelo tal, usei o modelo Y, usei o outro, criei, sei lá, um comitê de redes, eu usei essa última coisa que eu vi, usei, já riu, enfim, a gente está cheia, tem uma cesta de tecnologia que sai a cada mês, na literatura, e talvez a cada, sei lá, dia na internet, quando você procura. Aí eu fiz uma implementação, olha o que eu consegui. Tudo bem, você pode ficar testando exaustivamente, você pode usar em símbolos de rede, é o que a gente procura fazer mesmo, mas, às vezes, simplesmente não tem informação suficiente no dado. Mesmo assim, esse é um exemplo interessante, isso aqui é o índice de massa corpórea, quanto mais alto aqui, maior impacto na previsão do modelo, quanto mais baixo, não significa nada, o modelo não tem nenhuma informação útil vindo daqui, mas o que a gente consegue descobrir é que, na verdade, as escalas de onde o peso, o índice de massa corpórea de uma pessoa dessa população que oscila e não tem nenhum impacto na chance dele ser internado ou dele ser uma pessoa que consome muito recurso no próximo ano, é fora da faixa que está escrito nos livros de medicina. Isso é uma característica desta população, que tem esta característica de vida, esta forma de conduzir as suas condutas, esse tipo de uso de medicação, talvez mais, talvez está usando de mais, talvez está usando de menos. Então, todas essas variáveis que estão latentes, eu não consigo mapear tudo isso, talvez possa explicar isso. Eu posso, claro, se eu tiver acesso a mais dados, tem um pouquinho mais de informação detalhada, mas, às vezes, isso não é possível. Essa informação pode ser útil, pode ajudar a guiar. Eu posso fazer modelos e posso ter números para isso. Mas, de novo, o que mais importa? Aliás, vou dar um exemplo bem prático. Uma vez, a gente testou um modelo de predição de número de dias de internação que ficava no pé da cama do paciente. O modelo dizia, esse cara vai internar, vai ficar mais 21 dias aqui. Esse cara vai ficar mais 10 dias aqui. Números grandes, a média de internação do hospital é bem baixa. Esse cara vai ficar dois dias, vai ficar um dia. O médico olhava, a enfermeira olhava, todo mundo que passava lá olhava aquilo, olhava o paciente e fazer aquela comparação. Esse cara não, esse cara está muito mal, ele vai ficar muito mais que dois dias. Esse cara está ótimo, ele não vai ficar mais que 20 dias. Essa impressão de confrontar o modelo com a prática do dia a dia é killer, é matadora para a adoção do modelo. Porque nós não pensamos matematicamente, de fato. A gente entende que uma predição com 95% de curva tem 5% de coisas que vão estar fora da curva. Se eu ajustar nessa curva de 0,95, onde é que eu quero operar e ter uma precisão disso aqui, perto de 99%, ótimo. Mas o 1% continua sendo talvez aquele paciente que mais fez a diferença. Você já ouviu falar que você precisa de 10 atos bons para compensar um ruim? Ser humano. Então, na hora que você coloca essas coisas no dia a dia, confronta o modelo preditivo com a observação do indivíduo, que é o cara que vai atuar no paciente ou atuar em qualquer outra frente, na ponta, você tem que tomar cuidado de que essa pessoa tem que estar brifada e preparada e pronta para entender o que ela está fazendo. Se não, é mais fácil, volto a dizer, você usar para a sua decisão um comentário ruim do que 10 pontos, ou melhor, talvez equilíbrio. Então, é importante ter essa ideia e ter a ideia de que isso não significa que exatamente esse é o número aqui, que é o meu corte. Todo paciente que eu viro na minha frente tiver índice de mastocopória menor que 20, tem alto risco de internado que vem, não é assim. Você tem que traduzir para o cara o que isso significa, porque essa é uma das variáveis de impacto. Tá bom? Próximo. Isso aqui é só um modelo de simular, como eu estava falando, mas pode passar ao próximo. Isso aqui é um clássico, aliás, foi o primeiro que a gente começou. A última vez que eu li, tinha 109 artigos científicos sobre modelos preditivos de readmissão em menos que 30 dias. Por que tem tanto artigo disso? Deve ter mais hoje. Esse é um efeito do modelo americano de remuneração que sofreu uma mudança grande com o ObamaCare. Basicamente, a taxa de readmissão pela mesma causa é assim. Depois que eu dei alto para um paciente que estava com pneumonia, se ele voltar menos que 30 dias com uma doença relacionada àquilo, ou seja, pneumonia de novo, de acordo com o ObamaCare, você não paga a conta da volta desse cara. basicamente, isso significava para alguns hospitais entre 8, 15, 20% do que ele recebia por internação, porque ele tinha uma taxa de 8 a 20% de readmissão em menos que 30 dias pela mesma causa. Então, isso foi um furor, uma pressão muito forte para as pessoas implementarem esses modelos. E bom para o paciente, ninguém quer sair do hospital e voltar a menos que um mês, óbvio. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Olha só, o drive para tudo isso foi claramente financeiro, mas o benefício é claramente, eu acho, para o indivíduo, aliás, para toda a sociedade. Como é que você resolve isso? Você coloca mais médicos no seu hospital para cuidar melhor? Você contrata médicos que têm mais anos de experiência? Enfim, você aloca mais recursos para o cara não volte de uma maneira geral? Não. Você tem que identificar quem é o indivíduo que está com maior risco de voltar. Então, os modelos preditivos de reinternação são modelos muito utilizados e todos têm um desempenho razoável, muito bom para fazer isso. Pode passar ao próximo. Aí, aqui, um exemplo desse modelo com dados de 12 de abril de 2017 até 12 de julho de 2017. Cada dia, a cada dia, pessoas têm alta no hospital. Essa barra pequenininha aqui, aqui é um número geral, não é porcentagem. Essa barra pequenininha que está aqui na minha mão, em branquinho, é o número de caras que naquele dia tiveram alta e voltaram em menos que 30 dias no hospital. Esse que está em preto aqui é o que o modelo previu que iria voltar. Isso é um dia. Nesse dia, ele acertou bastante. Aqui também, nesse dia, ele errou tudo. Foi um paciente só que voltou para o hospital. Ele achou que o cara não ia voltar. Nesse dia, ele acertou 100%. Dois caras, três caras, três caras, acertou todos. Então, o modelo preditivo é claro que ele vai oscilar ao longo do tempo. E é claro que ele tem que aprender toda noite. Esse modelo roda toda noite e aprende porque o médico muda a conduta de acordo com o dia a dia dele. Não adianta você criar um modelo que aprendeu com dados de 2003 até 2014, treinou em 2015 e aplicou. Não funciona, moçada. Isso tem que ter um window average. Isso tem que ser aprendizado contínuo porque isso tem chance da gente verificar a curaça ao longo do tempo. Então, esse modelo oscilou ao longo do tempo, não variou muito a oscilação, aqui talvez seja só uma tendência. e essa é a ideia de começar a entender a ferramenta com o uso. É assim que a gente começa a entender o que é esse negócio de inteligência artificial, como é que esse modelo funciona. Eu não preciso dar nome para uma rede de convolução, etc. Mas para quem usa, ele precisa saber se tem sentido. Eu consigo com isso planejar a minha ação hoje porque eu predigo o que vai acontecer no futuro? Toca a mão no microfone, né? Pode passar o próximo. Mais interessante. Quais são as variáveis? Toda vez que a gente faz um modelo preditivo, você pode pensar que sempre vão ter duas respostas. O prediction power é o poder preditivo, pode ter mais que isso, mas pelo menos duas você vai ter. Prediction power, tem várias métricas para isso, tem N métricas de comparação de precisão de modelo, acurácia, por aí vai, matriz e por aí vai. E o outro é, quais variáveis têm impacto no meu modelo? Então, basicamente assim, eu consigo predizer que o cara vai redimir, vai voltar para o hospital menos 15 dias? Sim. Com qual a precisão? Com esse número aqui. o que que faz esse cara voltar para o hospital? Isso é importante? Claro que é. Mas isso deve ser visto como exclusivamente a explicação para o retorno dele? Claro que não. Isso aí começa a dar na cabeça do povo. Por exemplo, se eu mostrei na minha curva de índice de massa corpórea que menos que 20 aumentava o risco de internação, não significa que um cara com menos que 20 vai reinternar só porque é menos que 20. Possivelmente, talvez seja só um marcador, um proxy. Então, treinar as pessoas que o que o modelo está dizendo para a gente são o impacto dessas variáveis não é igual dizer que são por causa dessas variáveis que ele reinternou. É uma diferença sutil, mas o que que significa? Que se o médico não entender esse direito, ele vai falar ah, o senhor precisa comer mais, o senhor está muito magrinho, senão o senhor vai internar. Porque o IMC está menos que 20, o modelo previsto, ele acerta com 90%. Não funciona. Então, isso que eu quero dizer, a pessoa tem que entender o que que significa esses modelos. outro detalhe é que tem características de onde ele ficou no hospital e não só do paciente que está relacionado à possibilidade de reinternação. Claro, um cara que está na UTI e um cara que passou no pronto-socorro por um pouco tempo e depois foi para um quarto é um marcador proxy. Ah, mas o seu modelo não leva em conta o diagnóstico? Leva. Diagnóstico primário, secundário, terciário até o quarto nível de ICD. Se o modelo não leva em conta a história que leva? Leva tudo em conta. Mas, inclusive, onde ele ficou internado. Então, são coisas para a gente começar a pensar. Ah, é porque a UTI é um lugar ruim para ficar? Não, nunca é bom ficar dentro de qualquer lugar do hospital. É ruim. Eu trabalho lá, eu tenho que ficar lá. Mas, não é de novo essa ideia de que por que esta é uma variável que explica aquilo é a causa. Isso é muito importante ter essa ideia. O próximo. Pode passar esse aqui. Eu vou explicar melhor aqui. Esse aqui é um modelo que a gente fez. Eu acho que é o último exemplo que eu vou... Não, acho que é o penúltimo. O Einstein tem... Isso é interessante. A maior parte das pessoas que estão sob os cuidados de algum profissional do Einstein não são pessoas que têm acesso ao Einstein. São pessoas das nossas... das várias interações com o SUS. Então, mais de um milhão de pessoas são vistas dentro de hospitais ou redes básicas de saúde que são cuidados pelo Einstein. Uma das populações que a gente cuida são populações de UBS. Tem 13 UBS, unidade básica de saúde, que são monitoradas, assistidas. Tem 400 agentes de saúde que também são monitorados. Ou seja, é uma forma da gente cuidar, é uma forma que a instituição tem dentro da sua missão de dar um retorno para a sociedade a respeito de cuidados. Bom, a gente usou um modelo muito simples para fazer isso que não tem nada... Aliás, esse é o começo. Depois ele... Sempre é assim. A gente começa com o mais simples, às vezes resolve, você vai sofisticando e talvez essa curva não faça sentido depois de um certo nível. Mas, assim, a gente não começa pelo mais fácil de fazer ou que eu mais gosto. A gente tem um processo para selecionar qual é o melhor modelo. Como se sabe, tem várias formas de fazer isso. Inclusive, a nossa experiência. Então, a ideia da pergunta é conseguir prever quantas vezes um paciente vai frequentar o OBS. Isso pode adequar um programa de acompanhamento e, de novo, quais seriam os fatores que ele leva ele não ir à consulta? Um paciente que mora em condições precárias, não tem meio de transporte, sequer tem condições de alimentação, educação, econômicas, ele tem que decidir se hoje eu vou no ponto de socorro, hoje eu vou no hospital, hoje eu vou em algum lugar ou eu deixo de... Ou eu faço um cuidado, por exemplo, da outra pessoa. Alguém fica em casa cuidando porque eu tenho... Quer dizer, a vida não é fácil. Tem N variáveis. O próximo... Só para vocês verem, isso é um modelo que a gente chama de mapa de variáveis, cada variável da pergunta, a pergunta é possível predizer a adesão do paciente à atenção primária devido a condições crônicas. Eu quero saber se o paciente tem uma doença crônica e consigo predizer se ele vai fazer o que é predito para ele, se ele vai na consulta, se ele toma remédio, enfim, se ele é acompanhado como devia. Para cada uma dessas... a gente chama de substantivo semântico, eu tenho um conjunto de variáveis. Isso aqui é um heatmap. O que está em vermelho é o que eu gostaria de ter digital online. Gostaria, como está o futuro do pretérito. Não tenho. O que está em verde eu tenho, digital online. O resto é acessível de alguma maneira. As coisas que estão em amarelo estão em processo que eu preciso fazer alguma transformação para ele ser ingerido, não é transformação da variável em si. Então, esses mapas dão a noção da realidade. Os dados não são bons. A gente sabe, mas é fácil falar, é difícil quantificar. Essa é uma forma que a gente quantifica. Muitas das variáveis desses javas não são disponíveis e apenas alguns dados são individualizados. Muitas vezes o dado é de uma população. Eu não sei falar se esse é o cara tem o dado só daquela vizinhança. O próximo. Isso é o espaço que a gente cuida, esse é o mapa aqui de São Paulo. Isso aqui é Paraisópolis, aqui são várias outras da parte da Vila Andrade. Então, são 13 UBS, isso aqui são 84, enfermeira de saúde e família e por aí vai. Então, tem uma multidão de gente que faz parte dos programas. Isso aqui é atenção básica de saúde, atenção primária. Pode passar ao próximo. E olha que interessante, isso aqui é, só para ter uma informação já referenciada. Porcentagem de pessoas autodeclaradas da cor ou raça preta paga ou indígena. Então, esse é o mapa que é fruto de um trabalho da professora Lígia Barroso da Universidade de São Paulo, que traz uma informação a respeito de uma autodeclaração de cor e vocês podem ver Paraisópolis e o resto. Uma parte das pessoas aqui e a cor do quadrinho está mais ou menos de acordo com a cor da pele que a pessoa autodeclarou. Tá bom? Os mais clarinhos, achavam que era mais raça branca e os mais pretinhos e por aí vai. Pode passar ao próximo. Alfabetização. Na verdade, não alfabetização, analfabetizados. Mais escuro, maior taxa de analfabetização. Dá uma olhada em Paraisópolis, dá uma olhada no resto, dá uma olhada em algumas partes do resto. Super heterogêneo, muito heterogêneo. Mas dá uma particular olhada em Paraisópolis. Próximo. Rendimento médio mensal, declarado. Dá uma olhada de novo, Paraisópolis, dá uma olhada no resto. Tudo isso que eu mostrei são determinantes sociais de saúde bem conhecidos. Bem conhecidos. Como é que eu uso esse dado para predizer se essa pessoa vai ser alguém que vai aderir ao que está prescrito, por exemplo, um diabético tem que fazer uma consulta a cada seis meses se ele estiver controlado. Se ele estiver controlado tem que voltar em uma frequência maior e por aí vai. Dependendo dessa complexidade de prescrição de plano terapêutico, não é só dado de saúde que ajuda nisso. De novo, um dado interessante de São Paulo, 67%. Isso, de novo, é um trabalho que está sendo submetido à publicação. Mas dois terços da explicação de por que uma pessoa morre de doença cardiovascular não tem nada a ver com a saúde. Você já viram onde as pessoas moram na periferia de São Paulo? Você acha que é fácil chegar no hospital quando você tem um AVC? Não. É fácil para essa pessoa ter condições de possuir um carro, telefone, ligar, alguém que olha essa pessoa que está em casa detectar que ela teve um AVC? Não. Está trabalhando e tal. Enfim, tem N razões pelas quais fatores sociais são determinantes, importantíssimos de saúde e que estão fora do eixo de atuação do que a gente entende hoje como setor de saúde. Então é muito importante você ter uma calçada boa, é muito importante você ter acesso ao transporte porque isso é um dos determinantes de saúde que faz o indivíduo que tem de três a quatro horas para chegar no hospital para tratar um AVC, senão ele vai ter muita sequela se sobreviver. Então tem que pensar nesses detalhes. Fora o que você já conhece, alimentação, recurso financeiro, por aí vai. Próximo. Isso aqui é um modelo, esse é um modelo, esse já é um modelo mais sofisticado, tá bom? A gente usou uma combinação, o Bira que fez o modelo, uma combinação e tem que fazer uma decisão que basicamente é a seguinte, não é só dizer se o cara vai ou não vai, é quantas vezes ele vai. E aqui são as variáveis, lembra que eu falei, esse é o poder preditivo, 0,79, 0,94, 0,88 para, nesse caso aqui, quem vai mais de cinco vezes, de dois a cinco e uma vez. Dependendo do paciente, ele tem que ir uma determinada frequência, não é todo mundo igual. E aqui são as variáveis que têm impacto no modelo. E são essas as ideias que a gente quer trazer para o cara aprender a usar. Não adianta, de novo, eu ficar descrevendo como é que a gente fez, pode passar o próximo. Como é que a gente fez um modelo que trabalha com combinação das curvas, aqui em cima é só um exemplo, aqui são as curvas geradas, reais, tá bom? Isso aqui é um indivíduo, tem 0,95 chance de fazer outro push na rede 1, 0,091 nessa rede 3, 0,86 na rede 2. O modelo selecionou que esse cara vai fazer uma internação, mas olha a chance dele fazer de duas a cinco, é 0,86, não é muito diferente. Não é tão dicotômico quanto parecia no gráfico. Até uma, de dois a cinco, mais que cinco. É isso que está no modelo. Não é uma coisa diferente disso. Você pode fazer qualquer coisa, mas tem um filtro aqui. Separa muito bem, separa meia boca, separa um pouquinho melhor. Você pode ilustrar com gráficos. Mas isso tem que ser vivenciado. Volto a dizer, se o agente de saúde está olhando no aplicativo, ah, eu tenho que olhar para o seu José porque esse cara tem uma baixa chance de fazer as consultas de duas a cinco vezes que ele precisa fazer. Um exemplo hipotético. Esse cara vai lá e vai visitar o cidadão. Olha, seu José, o senhor tem que ir na consulta, etc. Será que é o papo que vai fazer ele na consulta? Quais são as variáveis, lembra que eu mostrei as variáveis determinantes? Qual o peso dessas variáveis no modelo e como é que elas comportam para esse cara? Porque eu posso ter isso para esse cara. Então, esses são os desafios. Pode passar ao próximo. Isso aqui é o pessoal que foi visitar lá, a unidade, né? O BS, conversar com o gestor. Qual que é o problema do gestor? Design thinking. O que incomoda você mais? O que você precisa? Qual a informação que você gostaria de conhecer? Isso é importante. E essa é a ideia. Organizar a agenda de consultas otimizando a equipe, planejar outras intervenções do grupo de alta frequência para aumentar o engajamento e apoiar a equipe no atendimento. Ou seja, na verdade, o que está escrito aqui não parece nada de modelo. Mas isso é o problema real. É o que você tem que ajudar o cara. É o que ele precisa. Não é para fazer uma análise para ele pensar como é que eu vou organizar a minha agenda. É para você dar um apoio para ele organizar a agenda. Olha, é melhor se você deixar esse dia aqui dois agentes porque é provável que nas segundas-feiras a gente fez uma análise de sede temporal, por exemplo. Não é o que a gente fez agora, tá? Mas isso diz que esse é um dia que você... Ah, é verdade. A segunda eu estou acostumado. A segunda é cheia mesmo. É pesada. Então, o que você está me falando? Sabe a história do consultor? Vou terminar com essa frase. Vocês conhecem... Tem várias piadas. Tem de médico. A do consultor. E eu nunca sei contar a piada bem. Mas eu acho que é mais ou menos assim. Tinha um consultor dirigindo pelo interior de uma região aí e o carro dele pifou. E ele não tinha sinal de GPS. Não tinha nada. E ele olhou de longe. Tinha um pastor com um monte de ovelhinha. Aí o pastor foi chegando perto. Ele fazendo sinal. O cara chegando perto. Chegando perto. Aí ele chegou perto. O senhor tem um telefone? Alguma coisa? Preciso avisar. O meu carro quebrou. Aqui não tem telefone não. Telefone não tem aqui não. Não tem telefone? Onde é que esse cara está? Onde é que eu estou? Tá bom. Então, o senhor pode me emprestar algum animalzinho do senhor para ajudar a puxar o carro? Me levar até ali? Você não tem aí um animal? Sei lá. Cavalo? Uma carroça? Porque eu tenho que chegar no lugar. O meu carro pifou. Não, não, não. Tá bom. Não pode prestar para o senhor não. Porque isso aqui faz falta. Tá bom. Ó. Agora eu vou falar um negócio. Eu estou vendo que o senhor é pastor, né? Pois não. Eu sou pastor mesmo. E o senhor é o quê? Eu sou consultor. O que é consultor? Consultor é uma pessoa muito sabida, né? Que entende muito bem do negócio dos outros. As pessoas me pagam muito caro a minha hora, né? Tá bom. Minha maior consultora, não disclaima, que eu preciso falar. Priscila. E, de fato, é verdade. É verdade. Então, tá bom. Ó, eu vou propor uma coisa para o senhor. Se o senhor desviar alguma coisa aí, uma pergunta, se o senhor me fizer aqui, se o senhor me empresta um animal para me levar aqui, tá bom. Então, então, pergunta aí. Qualquer coisa. Pergunta que eu vou calcular. Quantas oveias eu tenho? O cara olhou, tinha bicho para tudo quanto é lado. no meio do mato. Aí, ele olhou para o céu, levantou umas planilhas dele, fez umas contas. 294 ovelhas. Três mancas. Uma, acho que está precisando de algum cuidado. Fiz um modelo preditivo. Você vai precisar levar três no veterinário na segunda-feira. O senhor acertou mesmo. Tá bom, se eu me empresto esse animal, pode pegar qualquer um aí. Tá bom. Vou pegar, vou pegar aquela oveira ali, parece forte, vou embora. Peraí, 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 peraí. Posso? Posso também fazer um propósito? Pode, pode. Pois não. O senhor, me dá de volta o que o senhor ganhou? Se eu adivinhar uma coisa, o senhor? Pois não, senhor. Algumas vezes, as pessoas falam para o senhor que o senhor fala exatamente o que ele sabe? É. O que o senhor fez agora? Falou que eu sei... Pois é, então pode devolver o meu cachorro, porque eu preciso dele para o rebanho. Em outras palavras, é isso, né? Eu chegar lá, nós chegamos lá e falar para o agente de saúde, eu tenho um modelo preditivo que eu vou prever, não sei o que, não vai funcionar. Esse cara tem que trazer o que ele precisa. Tá bom, o senhor está falando umas palavras bonitas aí, inteligência artificial, tal da big data, né? E às vezes, preconceito nosso, por curiosidade, esse gestor aqui era um cara muito sabido. Ele sabia tudo. Com a sorte, você chega lá, o cara conhece tudo, fala, eu não tenho esse recurso aqui, mas se eu tivesse uma rede sem fio, eu conseguiria comunicar com a sua base de dados, será que você não pode me atualizar? O cara sabia, né? Então, às vezes, a gente tem aquela ideia de que, igual esse preconceito velado que a gente vai encontrar num lugar humilde de pessoas que não têm conhecimento. Então, o outro aprendizado nosso, aprendeu com isso. Mas uma coisa mais importante de tudo é, se esse cara conseguiu usar esse dado, e se a gente observar daqui a um, um mês, dois, três, ou seja, um ano, o tempo necessário, de que ele mudou a forma de cuidado da população, aí talvez a gente acredite, talvez, que isso aqui melhorou a vida daquelas pessoas daquela região, que é isso que a gente quer. Na verdade, é isso que a gente quer. É isso que tem sentido a gente estar aqui fazendo essas montes de sofisticações, elucubações. É legal, é bacana, é ciência, é tecnologia, é inovação, mas se essas pessoas não melhorarem a saúde nos lugares que elas vivem, bom, eu não sei se a gente está fazendo muito certo o que a gente precisa fazer aqui. era isso. Obrigado, moçando. Estou no prazo ainda, né? Não, né? Ninguém é consultor aqui? É, né? Eu tenho duas perguntas. Uma é sobre a questão de relação de informação e a outra é sobre a questão de história de vida. Eu estava estruturando uma questão, né? Eu só falava do senhor, o senhor falou em questão de tentar criar uma cultura entre as pessoas, de ter uma socialização para trabalhar melhor esse processamento de dados. É que não é fácil. eu queria entender essa questão do impacto do senhor, por exemplo, de estar trabalhando com um grupo que pensa de uma certa forma e eu sei chegar com essa questão social, se alguém não tem um grupo todo que só está contando essa questão de chegar a esses pensamentos. Na verdade, talvez pareça mais estranho do que na verdade é. Como eu dei o exemplo, não é tão estranho, né? O difícil é a pessoa internalizar esse conceito e usar no dia a dia. Mesmo a gente. Mesmo a gente no nosso dia a dia. E demonstrar que isso tem valor, né? Então, assim, quando você começa uma jornada nova, e esse é um tipo de jornada onde que o que te ajuda é que tem um hype sobre o tema. Big Data, Machine Learning, hoje é bola da vez. Todo mundo fala esse troço. Não é novo, de fato. O que é novo é as pessoas deixarem o seu aprendizado e a sua ação do dia a dia e fazer o risco pelo menos em alguns momentos da sua atividade de trabalho com essas ferramentas. Isso é um pouco novo ainda. Na saúde, pelo menos. Volto a citar o exemplo de telefonia, outros setores da sociedade, que isso não é nada novo. Isso, aliás, é a base do trabalho. Mas para a saúde ainda é. Ainda tem uma questão de não só pela, talvez, a necessidade da gente rechecar muitas coisas, e não acreditar no face value, no que está na frente. Tá bom, vou pegar isso aqui e sair usando. Mas talvez o mais importante é o grau de responsabilidade que a gente tem dentro de cada ação. Todo mundo tem. O engenheiro tem, o piloto de avião tem. Mas aqui é muito frente a frente. Você está olhando para uma pessoa, boa tarde, o senhor está bem. E para aquela pessoa você vai falar, faça tal coisa. Não é que você fez um cálculo estrutural e colocou, sei lá, uma ponte ligando dois pedaços de terra. Não é só isso. Então, isso é desafiador. E o que você me perguntou de pegar uma galera que está acostumada, etc., e chegar... O que vocês querem fazer? Mudar a vida para o lado melhor das pessoas? Ótimo. Como é que essas pessoas veem isso? Não é suficiente só a gente querer. É melhor... Melhor não. É necessário entender como é que o outro está ativendo-se. Você chegou aí com uma solução para o cidadão que tem um problema legítimo que existe, é claro que ele vai, no mínimo, testar. Mas se você chegar com algo que você acha que é importante para ele, e você tem talvez evidência séria de que é importante, você tem que passar pelo processo de convencimento. É o exemplo que eu dei. Se você não deixar essa pessoa preparada para receber isso, provavelmente ela vai refutar isso. Então, você precisa criar condições de... O pessoal fala run the extra mile, né? E um passo além. Não basta só chegar e fazer a coisa... Isso aqui é ótimo. É óbvio que ele vai usar. Não é óbvio que ele vai usar. Então, essas questões envolvem, de novo, nada mais do que interação e um aprendizado que aos poucos contamina. E volto a dizer isso, às vezes é muito rápido, é muito exponencial. Dentro de uma instituição que as pessoas trabalham sobre o mesmo teto, nas mesmas paredes, as histórias são rápidas. As pessoas falam, você viu que aquilo funciona? Puxa, não é que aquilo não dá nada certo, pois é, atrasou tudo ou adiantou tudo. Então, essa coisa de informação um a um, que carrega, nesse momento, é importantíssimo, que carrega aquele conceito de eu vi, eu acredito, é mais, muitas vezes, é mais importante do que uma evidência constativa de número para o dia a dia. Com o passar do tempo, isso é uma visão que, aliás, de novo, depende, engraçado, que é tempo e espaço, né? E para alguns lugares isso já é realidade hoje, o dia a dia é assim que é. Para outros, nem tanto. E para alguns, no futuro, estará assim. O Brasil é muito desigual. São Paulo é muito desigual. A gente vê isso o tempo todo. Então, aqui é uma ginástica boa de você fazer, né? Para aquele lugar aqui, tem um cara que está me cobrando. Cadê o meu modelo preditivo? Tiozinho, você não disse que ia ter um jeito de eu predizer tal coisa? Cadê o modelo? Está funcionando? Por que que deu pau? Tem aquele cara que está cobrando. Eu tenho aquele cidadão que está assim. Tá bom, me liga depois. Não, eu tenho uma coisa importante, eu tenho um paciente com câncer aqui. Depois eu vejo isso que você quer fazer. Então, tem nuances da atividade. Tem pessoas que, além da natureza pessoal, etc., não tem o tempo suficiente necessário que precisa gastar tempo nisso. Isso você tem que gastar tempo para experimentar. Às vezes, a atividade é tão maçante que, por mais que você goste, queira, não é o seu, o que é viável para você agora. Então, não é o seu momento de dedicar tempo para absorver um novo conhecimento. Então, pois é, a cultura não é uma coisa fácil, mas, como eu disse, na verdade, é pouco previsível e tem ferramentas para isso. Você pode estudar. Tem uma coisa iconográfica, símbolos, são importantes, eles ajudam. Exemplos são muito importantes. A atitude que transpassa toda a camada da instituição, quer dizer, a transversal, não é só o departamento A ou B ou C que faz, todo mundo está entendendo isso. Quer dizer, cultura da mudança em uma instituição ajuda para caramba. Então, para qualquer coisa. Não é só para Big Data ou para Inteligência Artificial. Mas, é um assunto meio difícil porque, volto a dizer, não tem uma receita de bolo para cada instituição a mesma coisa. Não é bem assim. Cada um, um aglomeramento de micro sociedades tem seus perfis diferentes. Bom, hoje, hoje, eu estudei no Palmeiras, 2018, a gente foi, a gente percebeu que é triste, a gente não tem nenhum case de saúde, mesmo porque eles não vores. A gente está com o caldelo, não é só o caldelo. Então, mas... Podia ser outro, mas a gente já putou para o caldelo. E a gente percebeu que o vódice da saúde é um dos últimos, né? Então, tem segmento de varejo e financeiro que estão resolvendo problemas operacionais de uma forma bem simples. mas, acredito que essa questão de lidar com a vida e ter invariáveis, acho que acaba até impedindo efetivamente que a gente chegue em um ponto mais efetivo no Big Day. Mas um dos pontos que é... Eu sou da área de saúde suplementar, era da área de saúde, fui para a área de TI, mas o que eu percebo é que comitês de saúde, núcleos de atenção à saúde são voltados efetivamente a atender o diabético, a logoblina glicada, então já tem indicadores clínicos, eles colocam em silos. Nos cases que vocês têm identificado, vocês buscam, por exemplo, de uma forma macro ou vocês efetivamente buscam o crônico renal? Aquele direcionamento para o crônico renal, direcionamento para o cardiopato, direcionamento para a diabetes, obesidade, nível 1, nível 2, nível 3? Depende, né? Como que vocês fazem essa informação? As políticas dependem, de novo, qual o fim, por exemplo. Se você está falando de atenção primária, certificação é básica. O modelo de reinternação, de readmissão, ele tem que ser focado para o segmento. O paciente cardiopato é muito diferente do outro paciente. Como o próprio modelo já informa. Construir a base de dados, a gente foi juntando segmentos, ou se a gente colocou tudo em uma vez, a gente colocou tudo em uma vez. Com os dados do hospital, foi mais ou menos o caminho que a gente seguiu. Volto a dizer, né? Muitas das coisas que a gente aprendeu ao longo desse tempo, e foi pouco, a gente tem que aprender muito. Então, muito na linha de que você ouve falar e você confirma. Esses modelos são contextos dependentes muito. Dentro do hospital, num segmento funciona, no outro não funciona do mesmo jeito. No mesmo hospital. Então, a ideia de você trazer um modelo que foi desenvolvido em alguma outra comunidade com X milhões de dados e você vai usar isso aqui, sem qualquer modificação ou adaptação, ele deve ter um face value, mas ele tem muito mais se você continuar seguindo o mesmo processo que você criou lá na fonte. E o desempenho nunca é garantido. Então, assim, quando se fala de segmentação de pacientes, claro que ajuda. Porque, geralmente, a natureza daquele indivíduo é mais parecida com o indivíduo do lado dele. Mas, muitas vezes, essa não é a pergunta mais essencial, porque você não tem, você tem, talvez, só dois pacientes em hemodiálise. Então, não tem muito sentido ali isso. E, dependendo de onde você está, é aquela história que a gente brinca. É melhor você ter muitos dados com uma densidade baixa para cada indivíduo ou poucos indivíduos com muita densidade sobre aquela população. De novo, a resposta politicamente correta é, infelizmente, é depende. Para algumas coisas, isto aqui é muito melhor do que o resto. ou seja, uma população de centenas de milhares ou talvez só milhares de indivíduos, mas com uma informação extremamente densa, tem muita informação mecanística. População de milhões de indivíduos, país, tem muita informação de movimentação de massa que, geralmente, é mais resiliente. Então, o seu modelo consegue predizer coisas de uma maneira diferente que aqui. Mas, não dá para você dizer assim, é melhor isso ou aquilo. De novo, a resposta é bem independe mesmo. Porque vale muito a ideia de perguntar qual o problema para começar a trabalhar. e não assim, vou fazer isso, criar isso, fazer isso, agora vem o problema. Começa a construir... Não. Começa a construir... A gente está seguindo isso, que, aliás, de novo, a gente acha que tem funcionado, mas pode ser que em algumas soluções... Pode ser que em um tempo futuro não é o melhor jeito de começar. Talvez seja de outra maneira. No caso, só com um ponto do custo, efetivamente, ah, variado o custo é interessante ou não. Dentro da política de saúde suplementar, muitos beneficiários, até com o médico que nós conversamos, podem se sentir etiquetados ou apontados. Então, isso daí é muito ruim, efetivamente, para trazer o cuidado da saúde. Então, é o que se chama busca ativa. Isso. Então, a busca ativa é extremamente perigoso, porque, efetivamente, se você não tem essa consciência do tratamento em si, vai se pensar somente olha, ele está tentando reduzir o meu custo, não... Claro. Então, tem que ter... Volto a dizer, você tem que ter um esclarecimento e uma preparação. Mais que isso, o modelo vai errar. Você vai chegar no momento e falar, cidadão, você... Esse é o erro do modelo. Vai errar. Vai ter uma série de pessoas e, de volta a dizer, esses vão chamar mais atenção do que todos aqueles que se acertou. outro ponto fundamental é, de novo, é muito cuidado nisso. Vou dar um exemplo que acabou de ser divulgado. Se você tem uma população de pessoas que fez uma análise preventiva acompanhada há dois anos, otimizou o cuidado, etc., você descobriu que você não teve tanto retorno assim e que você vai pensar o porquê é o comportamento do cara. Se você fizer a mesma regra para todo mundo que recebeu aquilo sem entender esta pessoa, ela não pode nos seguir. Então, se o cara não cuida da saúde porque não faz exercício, não cuida da saúde porque não come direito, não cuida da saúde porque não toma o remédio direito, são três coisas que às vezes são indissociáveis, o cara faz as três coisas muito ruim, duas, três, uma combinação qualquer dessas, mas é bom você saber onde é que é o ponto de entrada desse cara. Não é só dizer que ele foi apontado como esse indivíduo tem alto risco. Não é bem assim. Aliás, o mais interessante é você primeiro fazer aquela pergunta assim, nós estamos começando um programa diferente de segmento, nós vamos usar isso aqui, vocês estão entendendo isso? Começa com isso porque isso ajuda as pessoas a depois de chegar uma notícia ter um pouquinho mais de resiliência, paciência, compreensão, como exemplo que eu dei de que, ah, esse modelo disse que o cara ia ficar dez dias internado, ele teve alta amanhã. Esse negócio não funciona, ganha um X e nunca mais o cara quer saber de usar isso. então tem que saber que o processo de adoção envolve uma camada de conhecimento. De novo, tem cultura da mudança, tem muita literatura sobre como fazer isso, mas não é nada diferente aqui. Volto a dizer, o grande desafio é a pessoa olhar para o futuro para tomar decisão no presente. Isso não é uma coisa tão intuitiva, tão fácil de fazer. Tem que acreditar que aquele futuro é o que você quer ou evitar ou promover. Eu quero evitar que a pessoa tenha um desfecho negativo, eu quero promover saúde, que ela não fique doente, que ela não... Então, você tem que fazer esse modelo estar no seu dia a dia e você precisa acreditar nisso. Você, o paciente, todo mundo e só usando. E aí você precisa ter dados, medindo, como qualquer coisa, mede, usa, não acredita no gráfico bonito que às vezes sai. Às vezes não sai. Uma pergunta lá atrás. Lá de trás e depois tem ela aqui. Tem duas, né? Você não tem ovelha, não, né? Você tem ovelha, não, né? Você tem ovelha, não, né? ele é branquinha, fofinha, cachorro, tem o rapo. Você precisa também. Tá bom. É mais por curiosidade. Aquela, aquela linha verde, quando você sou, é uma área nova que vocês estão contatando, é a governança de dados que vocês estão contatando. É, na verdade, não é uma, não é por causa uma área de vida que a gente tem, é, a governança de dados é uma necessidade. A forma como que ela vem tem mudado muito rápido, a gente já, tem várias iniciativas de governança, sim. Mas agora está precisando de uma visão um pouco diferente. e essa é a vaga que está no LinkedIn aí. Se você for governante, tem um dado. Então, sim, então isso é diferente, né? Tem uma diferença em classes e níveis de governança. Governança de dados não é uma atividade única e exclusiva de TI. A bem da verdade, né? Isso é muito importante porque todas as pessoas, se você for ler, tem uma instituição que se chama DAMA, né? Que é um, teve um congresso aqui no Brasil esse ano, acho que foi esse ano que teve. Tem um livro azul que você pode ler e acho que lá é legal, procura na internet e lá tem os vários níveis de como organizar uma governança institucional, quais são os processos, quais são os grupos, como é que você deve implementar, modelos de implementação, um pouquinho que eu falei aqui. E, de novo, é uma questão de contextualização. Para algumas culturas você vai ter pouco esforço, para outras você vai ter um baita esforço. É uma organização, não sei, o acróstico é DAMA, D-A-M-A, dama.org, eu acho que esse é o endereço, posso estar errado, mas deve ser isso. Vocês estão explicando aí o data, amazenando uma série de informações e vai chegar uma série de conclusões, ações até preditivas. Como vocês equilibraram isso com a questão da ética, bioética dos dados? não, então é uma questão que você... A pauta, tudo que a gente faz, por isso que eu falei logo no início, o modelo que a gente tem usado agora são dados que estão dentro da instituição. A gente tem muita vontade, tem todo sentido de trabalhar com dados que integram o indivíduo, em outras palavras. É muito bom saber o padrão de consumo dele. Isso não é dissociado, como eu lembro que eu falei do determinante social da saúde. Para alguns desses dados, a gente pega dados públicos para usar, porque são públicos, mas a gente não vai ativamente fazer um survey para isso. É que a verdade é que se você não tiver uma compreensão do valor, é um pouco o contrário. Você não consegue identificar por que você precisa ter esse dado disponível. A outra coisa é a moeda justamente oposta. É que não dá para você fazer... A gente tem... Deixa eu ver se tem um slide aqui de desidentificação que é coisa rápida. Isso aqui é uma série de procedimentos com um conjunto de redes. Isso é um trabalho de desidentificação de dados que foi feito pelo pessoal do MIT, com o qual a gente tem parceria. A gente implementou isso justamente com os dados daqui desta unidade do Einstein em relação à unidade de máquina. A brincadeira a gente fez... Faz de conta que isso aqui é de fora, não é de fora, é de dentro. O residencial aqui. E a gente vai lidar com esse dado como se fosse de fora. Vamos ver se a gente consegue descaracterizar o dado mantendo a informação relevante. Que essa é a balança difícil. Você não quer expor o paciente. Mas às vezes, né, a identificação do paciente ela é benéfica para o próprio paciente. Isso. Então... Então, só que às vezes quando você está coletando dados você ainda não tem essa... mas o legal é que o legal é que na hora de fazer o modelo eu não preciso saber quem é o cara para fazer o modelo para treinar a rede. Então, eu protejo toda a equipe de cientistas de dados de certa maneira do risco de exposto para a ciência, a equipe porque eles não precisam... é minimally usable data que é uma coisa inglesa. O dado mínimo necessário. Eu não preciso identificar o indivíduo para fazer o modelo para fazer o objetivo. Uma vez que eu fiz o modelo eu passo isso por uma caracterização e lá eu preciso saber quem que é porque é o que você falou. Mas, de novo, essa pessoa sabe que ela pode estar sujeita a isso. Como é que são as suas questões? Na verdade, as pessoas hoje em dia já são entre aspas analisadas para o seu melhor cuidado. De N formas. Então, até um pouco de pouco dizia a gente discutir mas é uma responsabilidade a gente entende assim e acho que a instituição sempre preza isso. Quer dizer, você está cuidando da pessoa como um todo. Então, se ela se deu a confiança de cuidar da saúde imagina que o dado é parte disso. Então, tem sim o cuidado do dado. Mas, ao mesmo tempo a utilização do dado tem que ser compreendida por todos nós que assim hoje é uma necessidade da sociedade que a gente vive. Você vai ter pouco benefício. Você pode fazer uma escolha ficar isolado você não vai ter alguns benefícios você vai ter uma integridade do seu dado só para você. Tudo bem. É uma aposta que você faz. Mas, você pode também estar muito exposto sem saber o que isso significa. Também é ruim. Não é bom. Principalmente que a gente não pode ter uma inocência de imaginar que dados sensíveis não vão poder ser utilizados contra você. Mas, é um processo de aprendizado da sociedade. Não acho que tem uma regra. De novo, tem N livros várias literaturas. No Brasil a gente tem três leis tramitando no projeto agora sobre dados sensíveis no Senado. Duas no Senado e uma na Câmara. E nós temos que só conhecer, lidar não ignorar esse assunto. Mas, se a gente for esperar que saia a legislação você não vai fazer muita coisa. Então, é difícil mas, volta a dizer informar é o melhor o melhor jeito. Se você vai lidar com a informação é a mesma coisa que eu falei de usar o modelo. De forma, uma pessoa explica um pouco mais gasta tempo nisso que isso vai ser benéfico pra caramba. Tem uma aqui tem uma aqui e uma aqui acho que e tem um lá. Peraí, professor eu vou chegar dois, três lá. Vocês podem começar comigo depois, sim. Sobre a coleta e segurança você acha que nesse cenário pra conectar os parceiros público e privado será que um blockchain pra se registrar e fazer isso? Tem uma história. Pois é, tem muita iniciativa usando. Blockchain e outras formas de lidar com a informação que não são usuais hoje em dia estão nessa categoria que vale a pena testar, eu acho. Tem uma iniciativa muito grande de saúde e teve uma palestra recente de pessoas criticando pesadamente o blockchain principalmente pelo consumo de energia mais do que tudo pra falar bem a verdade e questionando um pouco os benefícios. Então eu acho que são formas de utilização de tecnologia. Blockchain certamente tem um lugar eu acho em algumas instâncias que envolve principalmente troca de informação de, eu diria de mau risco. a pessoa tem informação do paciente no momento certo. E isso pra isso vale a pena a questão é que o quão utilizável é implementável é essas coisas que estão teve uma palestra eu não assisti mais quem assistiu do John Halanka sobre blockchain agora no Himes em Las Vegas foi uma das pessoas que mais defendeu isso agora uma das pessoas que criticam e acho que tem que ser o nicho de utilização não é uma uma utilização em larga escala pelo que essas pessoas estão dizendo acho que é uma tecnologia que a gente vai vamos testar a primeira coisa assim, não é negar nem aceitar de pronto é testar fazer a curva de aprendizado tinha mais uma pergunta que deixa lá do fundo aí se faz fala professor boa noite eu tenho a formação na área da estatística e hoje o que você comentou sobre a questão da probabilidade associada ao sucesso ao fracasso dos eventos eu trabalhei um tempo no ambiente corporativo e cada análise que eu fazia quando eu mandava os setores e os passados eles recebiam e entendiam aquilo como uma verdade absoluta como se fosse uma bomba e eu acho muito importante que o fora que na área da estatística vai entender o que eu estou dizendo que uma ciência como uma estatística tem um pilar muito grande dentro da probabilidade e é muito importante em todos os estudos análises modelos que você faz dentro da estatística você destacar essa probabilidade para que a pessoa que recebe informação não vê isso como uma verdade absoluta como é isso que vai acontecer e ficar evitando essa situação de brigar com o modelo de ficar duvidando da resposta do modelo porque assim como a estatística tem um pilar na probabilidade em data tem um pilar na estatística então está diretamente associado com probabilidade que está associado com incerteza com risco então eu acho extremamente importante deixar sempre evidenciado essa probabilidade de sucesso de fracasso para evitar frustração na mente das pessoas mas não aconteceu mas não foi isso mas não foi aquilo e o que as pessoas querem acreditar é no 0 e 1 é o que elas querem e demora para se familiarizarem com isso e com o tempo se familiariza volto a dar o exemplo dos IOTs com o tempo você costuma ver que o negócio não mede a sua frequência exatamente mesmo mas está bom você aprendeu lidar com essa incerteza é o uso que faz a pessoa entender melhor o que não pode acontecer é de novo eu concordo com você essa percepção mágica de que poxa investi tanto nesse negócio de inteligência artificial ele disse que ia acontecer como é que ele erra entendeu esse pensamento não é fácil de você desconstruir mas é mais fácil a pessoa perceber poxa ele acerta mais do que eu acertava antes isso é percepção mas se não tivesse interação as pessoas não constroem isso de novo estatística é isso é muito complexo para o cidadão comum e mesmo para o indivíduo que trabalha intuitivo é a palavra que me chama a atenção não é que é uma coisa que depende do grau de formação da pessoa é o grau de intuição do jeito que a gente nós funcionamos reconhecimento padrão como eu disse chama a atenção a exceção da gente não chama a atenção o que é mais frequente então esse é o nosso modus operandi mas o seu recado é isso mesmo assina embaixo acho que precisa encerrar não é que você bom pessoal eu agradeço a presença de todos a gente vai terminar a transmissão por aqui mas quem quiser tirar alguma dúvida fica bom a gente vai ter que ver a gente vai ter que ver